Olá, meus amores, tudo bem? Eu tava pouquinho sumida, mas eu não esqueci aqui de vocês e eu espero que vocês não esqueçam de mim também, tá certo? Hoje eu vim trazer algumas dicas sobre estratégia de vendas. E vocês têm acompanhado aí o canal e veem que eu faço estratégias de venda para produtos físicos, produtos que vocês compram na revista, né? Faz aquela programação de pedido e depois a gente vai dividindo ele, intercalando os produtos para realizar a venda de forma presencial, não é mesmo? Então esses vídeos têm ajudado bastante gente com as vendas dos produtos e aumentado a lucratividade das pessoas e a visão do negócio, tá certo? E hoje eu venho trazer algumas dicas diferenciadas, mas não deixam de ser estratégias de vendas, tá certo? Então, como essas dicas vão ajudar você? Primeiro, a intenção é que a gente faça vendas, não só presencialmente, mas nas redes sociais também, porque ajuda muito a aumentar a nossa lucratividade. Ah, Vanessa, mas eu não sei vender nas redes sociais. Gente, se você utiliza o WhatsApp e você está assistindo esse vídeo, você já faz uso das redes sociais. E você pode usar isso para aumentar a sua lucratividade, para você vender mais. E é aqui que eu vou trazer algumas dicas para vocês, tá certo? Como é que a gente faz para atingir esse cliente que está nas redes sociais. E você vai usar o seu exemplo. De que forma você é atraída para comprar alguma coisa nas redes sociais. É o preço, por exemplo. Apareceu lá uma promoção bombástica e aí você viu aquele produto bem barato e foi atrás de comprar aquele produto. Essa é uma opção, né? Ou a necessidade. Você precisa daquele produto agora. Então, você vai lá e faz pesquisa sobre aquele produto e de que forma você vai adquirir este produto. Além disso, tem a espera. Você pode esperar esse produto chegar um tempinho a mais ou não. Você precisa desse produto imediatamente. Aqui são só algumas situações que nós passamos, né? Com os produtos, de que forma a gente compra esses produtos. Então, você também tem que pensar assim. Quando você vai ofertar ou oferecer os seus produtos para o cliente. Será que ele precisa daquele produto naquele momento? Ou é o preço que vai atrair ele para te contatar, né? Para falar contigo, para comprar aquele produto. Tá certo? Então, assim, não basta só você começar a divulgar essas promoções de forma aleatória. Por que isso? Sabe quando você entra no site e tem aquele rolo de propagandas aparecendo ali? Você clica nelas? Aquilo são promoções aleatórias. Que você vê, que todo mundo vê, que vai passando ali e às vezes não chama a atenção do cliente. Então, o que a gente precisa fazer? Direcionar a nossa promoção para o cliente certo. Como é que a gente faz isso? Outra dica. Vai anotando aqui, hein? E olha, se essas dicas fazem sentido para você, deixa aqui nos comentários. Hashtag faz sentido. Tá bom? Então, olha só. A gente tem uma super promoção do kit Mamãe Bebê para todo o Brasil. Aqui na minha região, o kit é duas colônias Mamãe Bebê. Que é uma de 100ml e uma de 50ml e uma caixa com dois sabonetes. Tá certo? Então, quem são as pessoas que compram Mamãe Bebê? Primeiro, as mães. Que os filhos podem ser pequenos ou grandes. Porque eu vendo Mamãe Bebê para a mãe que tem filho maior. E ela ainda assim gosta de utilizar a fragrância de Mamãe Bebê. Tá certo? Até adulto usa sabonete Mamãe Bebê, tá? Mas o maior nicho são as mães. Tá bom? Podem ser as pessoas que estão grávidas, que estão esperando o filho. E aí já estão comprando lá os produtinhos, estocando para quando o bebê nascer, utilizar somente a linha Mamãe Bebê. E terceiro, as pessoas que querem presentear mães para essas pessoas que estão esperando o bebê. E o que vem na mente das pessoas é a linha. Porque é maravilhosa, né? Se vocês usam, se vocês conhecem, sabem que a venda desses produtos é muito grande. Principalmente para essas pessoas. Então, o que a gente vai fazer? Direcionar as nossas promoções para essas pessoas. Um exemplo. Se você faz venda lá no Facebook, você vai selecionar um grupo de mães e colocar esta promoção. Por quê? Porque provavelmente a quantidade de pessoas que estão dispostas, os que estão precisando deste produto, é muito maior do que se você entrasse em outro tipo de grupo e postasse a promoção. Não é bacana isso? Então, além disso, eu tenho outra dica para você, tá? Para quem não conhece, a Ligia Souza, ela tem canal no YouTube, ela tem um canal no Instagram maravilhoso, cheio de dicas que ajudam a gente a crescer, a vender mais, tá certo? Ela está lançando um curso sobre esse tipo de divulgação. Como a gente direciona a nossa divulgação para que a gente possa vender mais. E eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link do curso. Para quê? Quanto mais você aprender para quem você vai direcionar a sua promoção, o seu produto, mais você vai ter venda. E vender nas redes sociais é o que vai trazer maior lucratividade. Concorda comigo que você consegue alcançar mais pessoas nas redes sociais do que presencialmente? Se você fosse visitar 20 clientes, quantas horas você gastaria? Para ir na casa da pessoa, para mostrar produto, revista, amostra, por exemplo. E se você chega lá no seu status do WhatsApp e põe a foto de um produto, quantas pessoas visualizam essa foto? Quantas pessoas você conseguiu atingir somente postando uma foto no seu status? Faz esse teste. Amanhã, hoje mesmo, você vai pegar uma foto de uma promoção e vai postar no seu status. E depois de 24 horas, você vai olhar lá quantas pessoas visualizaram a sua imagem. Tá certo? E vai colocar aqui nos comentários se você já fez isso. Porque eu já fiz venda só com postagem de status de WhatsApp. Então, quer aprender mais sobre isso? Vem comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso. Porque ele vai trazer muita informação para que a gente possa vender muito mais utilizando as redes sociais. Não quer dizer que a gente vai deixar de vender presencialmente, de forma alguma. Tá? Porque a gente tem cliente de todas as situações, gente. A gente tem cliente que só quer comprar se for presencialmente. E a gente vai atender esse cliente. Mas a gente tem aqueles clientes que não tem tempo para nada. E faz todo tipo de venda pelas redes sociais. E é aí onde a gente quer chegar. Nesse cliente que não tem tempo e que precisa do produto. E nós vamos oferecer. E ele vai comprar com a gente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixe aqui nos comentários. Como é a sua experiência com vendas nas redes sociais? Tá bom? Que eu quero saber também. E compartilhar com os colegas de que forma você faz essas vendas. Ok? Um beijo. E até a próxima.